E aí? Eu sou o Hudson Xavier. Como cês tão ligado? Já tô velho, tô cansado, não sei mais fazer manobra. Então eu tô trazendo o máximo de pessoas aqui possível pra eu trabalhar menos. Pelo menos na gravação, né? Garotão esperto. Depois de quem passa 10 horas editando sou eu. Então hoje eu trouxe a Silmara aí de novo. Pode começar a falar já. Hoje eu vou montar minha bicicleta, que eu ganhei no último vídeo. E aí a gente vai lá escolher as peças. Conta essa p*** direito! Só? É, quer que eu falo mais do que? Sei lá, inventa aí. Você não quer ser blogueiro? Não, não falou que quer ter seguidor no Instagram? Tem que manjar e enrolar. No decorrer do vídeo não vai falando? Ahn... Nem like, não pede, não... E manda pra gente pra ela ver que ela não é melhor que a Silmara no grau. Mentira, você faz uma bocada. Eu tô sentindo uma treta! A principal escolha é o quê, mano? O quadro, né? O quadro que define se a bike vai ficar da hora ou não. É verdade. Embora também se fosse perifero qualquer cor ficasse da hora. Quer dizer, às vezes não. Temos essa opção, mas não vai combinar muito com a... Ué? Não ia combinar, você falou? Não, então, eu tô pensando em mudar já. Ahn... Agora tô pensando em colocar um rosa. Horrível! É, não sei, peraí, agora... É, realmente. E aí, qual que você escolheria? Comenta aí. As peças rosas ou as peças lilás? Lilás. Será? Com a minha cara pra bike, como é que vai ficar? Ah, porcaria! Tem muita mídia essa bike aqui. Aí eu tinha ganhado um... Guidão... Não, pode pôr tudo que você quer, tudo que você quiser colocar. Já tô foda, já. Esse cara é foda. Esse é esse. Tá imitando ninguém, não? Tá, sua base. Só o pedal ainda, relaxa. Sim. A mesa escolhida foi essa daqui. Depois que eu usei ela, todo mundo quer usar. Aí ainda vai escolher o restante das peças. Só muda o desenho, só. Prefere essa? Essa aqui é igual a do Luan? É, não. Sai da do Luan. Essa aqui é mais da hora. E outra. Essa aqui só tem uma no site pra vender. Essa aí tem duas. Um miserável é um miserável. Esse aqui, ó. Dá licença. Meu dinheirinho indo embora. Ô, fala pelo menos o nome. Ajuda eu no marketing, né? Esse aqui. Lhe dá um T-rex, c****. Esse aqui. Aí, ó. Esse aqui é um T-rex? É, ô. Respeita, mano. Essa ferradura aqui que eu vou treinar uns RL. Aí tem uma mina. Tem alguma mina que manda RL, será? Diz o Luan que tem, mas ninguém nunca viu. É só o Luan, sabe? Só ele. É, lenda. Dicas, dicas. Mano, isso aqui é enfeite, mano. Isso aqui é igual uma pedra. Não serve pra nada. Aí tem que pôr essa aqui, ó. A SCS. A gente vende no site. A ferradura já vai com a pastilha SCS aqui, ó. Pra você colocar. Não usa a pastilha que vem. Ah, outra coisa. Ah, ferradura de ferro. É burro. Não. Agora isso foi meu amarende. Não tem lilás, não? Não. Olha aí a lilás ali, ó. Não, muito feia essa lilás aqui. Muito rosa. Hã? Você é surdo? Isso aí não é lilás não, doido? Aqui embaixo, no canto direito aqui, ó. Aí sim. Aí sim. Oxe, tá moscando. Tá escondida. Você é cega? Aí, ó. Mostra lá. Vê aí. Essa. Preta propaganda. Achei lindo. Vai escolher ela mesmo? Melhor que a preta? É. Apoio agora? Nossa, agora você tá fiada. Agora eu quero ver se esse é zinho caminhão da montagem. A dúvida é entre esses aqui, ó. Acho que colocar preto vai combinar com a mesa, né? Será? O preto. O escolhido foi o preto. Ela some. Eu fico imaginando ela na TV. Ela na TV, tá ligado? O carão é o que você acha, esse amarelo de costas aqui? Ah, acho que o preto, né? O selinho pra assim, o Mara. Já tinha até separado pra ela, já. Tá? Olha. Tá. Nem esse não, rapaz. Aí não precisa nem... Não tem ninguém pra competir. Não adianta. É verdade. Aí é garfo evo, né? Garfo evo. Você que não aprende a rir aí, não sei se eu não pego de volta esse manete. Então vai, pega aí manete mano. Manete mano. Só esse manete aí deve ser o quê? Uns duzent... Tá o quê? Uns duzentos e pouco? Só que o mais da hora é que quem vai montar é ela mesma. Eu só fico sentado lá de boa, vou ajudar com um pouco nenhuma. Vamos só colocar na direção. Só bagunça. Quer ajuda aí? Não, de boa. Eu montaria assim. Todo assim. Mano, olha pro cara. Só que aí tudo preto. Colocava pedal preto, mas a bike não é minha, né? Se for no dia que eu for fazer a minha, eu faço isso aí. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem como montar, fazer menos barulho? Para não incomodar eu aqui? Já dá por... Já dá por... Já dá por... 5% da bike montada. Droga. Ué. E o espaçador não vai pôr não? É ele mano, espaçador, esqueci. Vai ser burra ninguém! Embraçadeira agora. Merecia se o mar é mais seguidor que Varzé. A mina dá grau de bike. Ainda mexe com bike ainda. A maioria nem sabe trocar uma barende. Que não é um problema também, né? Aprende quem quer, mas o da hora é que ela sabe. Então me segue lá. Dá aquela moral, aquela força. Agora o pé de vela. Tá sendo 35 já. Aparentemente tá uma bike normal, da hora normal. Quero ver quando encaixar essas rodas aí. Essa parte aqui que a Sumara vai fazer é a parte mais legal. Qual? Essa aí, enxampinão. Filma a cara dela, a cara dela aqui. Fica bom. Acho que tem mais uma. A alegria. Olha a sua. Se tivesse alguém pra te ajudar, que era bom, né? Estamos sem eixo hoje. Então vai ter que ser a blocagem, mas depois a gente arruma. Porque tem que mudar uns RL, né? Colocar correios. Tava pensando, ó. Você tava na dúvida aí do pedal roxo ou pedal preto. Aí agora se colocar a manopla lilás e tá com a dúvida da barinde preta ou lilás, né? Que eu tinha falado que é a melhor preta. Mas se você fosse manter o pedal roxo, eu colocaria a barinde roxa também. Loucura? Loucura. Mas aí já vai ter o pedal roxo, a rodada roxa, a manopla roxa. Não, a roda é lilás. Esquece a roda. Esquece a roda. Só o apoio preto, né? Não, né? Que deu uma alternativa pra manter o pedal roxo. Mas eu, na minha opinião, colocaria o pedal preto e a barinde preta. Ó, minha ideia. Parei de preta só e deixar o pedal roxo. Ah, entendi. É, pode ser. A gente tava na dúvida, mano. Na hora que colocou... Agora a gente tem certeza que não. Horrível. É preta mesmo. Preta. Preta ou roxa? Preta. Roxa. Preta. Vai que ir pronta. Eu que montei, confiei no processo, a bike tá aí. Agora a gente... Tudo encenação. Eu montei tudo. Tudo eu montei. Depois teve que ficar desmontando e fazendo ela lá. Aparecendo, fazendo de novo. Mentira. Tem que fazer tudo nessa... Editar, gravar, montar a bike. Ó, eu que escolhi também. Fala. Única. Primeiramente, gratidão pela bicicleta que o Hudson me deu. Eu que montei a bicicleta, confiei no processo, montei tudo certinho. E fiquem com a bike aí no 1, 2, 3. Música Vai colocar aquela... A música lá. Eu passei com uma nave linda. Ninguém mais tem tempo pra nada na vida. Então, rapidamente, se inscreve no canal aí, deixa o like, se tá ligado. É nóis. Sem mara nem falar nada pra ir bem rápido mesmo. Portal Willing. Willing vai como nunca.